Uma mostra de filmes ligados aos direitos humanos é o Festival de Cinema do Hemisfério Sul, que será realizado em todo o país. A abertura foi agora há pouco aqui em Brasília. A repórter Carolina Becker está no Cine Brasília e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Aline. A abertura da mostra está sendo realizada aqui no Cine Brasília. São 41 produções audiovisuais que devem ser exibidas nas 27 capitais do país até o dia 20 de dezembro. O tema dessa edição são os 50 anos do golpe militar. A gente vai conversar agora com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Alvati. Boa noite, ministra. Qual a importância dessa mostra para a promoção dos direitos humanos no Brasil? Qual a expectativa da secretaria? Bom, em primeiro lugar, a mostra tem vários objetivos, entre eles a produção cinematográfica brasileira. É um incentivo para que os cineastas participem, produzam, para que a gente possa ocupar o espaço das telas, seja TV, seja cinema, seja vídeo, com a produção brasileira. E uma produção que tenha sensibilidade para o tema relacionado a direitos humanos, que, neste ano, a nona mostra tem como tema memória e verdade, resgatando as histórias relacionadas ao período da ditadura civil-militar, que este ano está completando 50 anos do golpe de 1964. Absolutamente necessário, inclusive porque nós passamos agora um processo eleitoral, onde os temas relacionados a direitos humanos vieram à tona, foram debatidos e, infelizmente, no Brasil, pessoas ou mal informadas ou mal intencionadas estão advogando, ainda bem que é muito minoritário, advogando a volta da ditadura. Então, para que as pessoas saibam o que é que significa, em termos de malefício, em termos de sofrimento, em termos de violência, em termos de privação de liberdade, um período ditatorial, é que esta nona mostra de cinema em direitos humanos, tendo o tema da memória e verdade dos 50 anos do golpe, ela é tão importante neste momento para a gente informar, para a gente debater e, principalmente, para que a gente possa mostrar de forma inequívoca que tortura nunca mais deve acontecer no nosso país e, muito menos, uma ditadura. O evento é realizado nas 27 capitais do país. Como que é o acesso da população à mostra? Bom, a população irá acessar aos espaços onde os filmes serão exibidos durante, agora, este período, onde, inclusive, serão escolhidos os filmes que serão premiados, mas, no ano que vem, nós estaremos distribuindo os kits com a mostra, com todos os filmes, para serem exibidos em sindicatos, em polos, pontos de cultura, em universidade, em escolas, em ambientes populares, para que a população possa acessar, assistir a esta produção. E, junto com a mostra e a divulgação, nós também estamos produzindo vídeos, filmes, sobre o tema direitos humanos nas escolas brasileiras, nas escolas públicas, onde os alunos produzem pequenos vídeos também sobre o tema direitos humanos, que também será veiculado e divulgado nesses pontos de difusão daquilo que está sendo produzido, tanto pelos cineastas, como também pelos nossos jovens alunos nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Como que essas instituições, esses pontos de cultura, podem fazer parte do evento? Eles podem nos procurar. Nós já temos aproximadamente mil pontos onde estes filmes serão veiculados, mas estamos abertos, ou seja, quem tiver interesse em fazer a divulgação, a veiculação dos filmes, é só fazer o contato, acessar através do site da Secretaria de Direitos Humanos, ou entrar em contato com a nossa Secretaria para poder se incorporar nesta difusão da nona amostra de direitos humanos, que tem, como eu já disse, este ano um tema tão importante, que é o tema da memória e da verdade, para que nunca mais tenhamos nem ditadura, nem tortura no nosso país. Obrigada, ministra, pela entrevista. Mais informações na página do evento na internet. Aline. Obrigada, ministra.